Amanhã, Curitiba recebe a primeira edição da Festa ZumbiWin, promovida pelos organizadores da ZumbiWalk CWB. O repórter Vinícius Carrasco está acompanhando os preparativos da festa. Bom dia, Vini. Conta pra gente que tem aí uma programação assustadora aqui na capital. É, Giovana, bom dia. Pra lá de assustadora, viu? Por aqui o pessoal ainda está preparando toda a estrutura, decoração, iluminação e a parte de som também. Mas a essa programação, que vai ser realizada a partir das 8 horas da noite, aqui na Sociedade Morganal, no bairro Cristo Rei, promete, viu? E quem vai dar detalhes pra gente dessa programação é a organizadora do evento, a Flávia Nogueira, que está toda caracterizada, já está no clima, né? Sim, no maior clima, já preparando a festa de amanhã e a maquiagem especialmente pra vocês. São várias atrações, né? Tem banda, tem DJ? Sim, temos um DJ que é muito conhecido aí na cena, muito experiente, que é o DJ Ricardo Monteiro. Temos a banda Candyman Club, que fechou a ZumbiWalk de 2024, que é fantástica. E estamos super ansiosos aí por essa festa aí de amanhã. Terão maquiadores também e tatuadores aqui? Sim, teremos uma maquiadora que estará fazendo maquiagens a partir de 20 reais, temos tatuador com flash tattoo a partir de 80 reais e também outras atrações aí que promete pra fazer essa festa maravilhosa. Falando em Promete, um dos pontos altos aí deve ser um flash mob do clássico Thriller, de Michael Jackson. Sim, sim. Quem vai na ZumbiWalk sabe que é um clássico mesmo da ZumbiWalk, fazem 12 anos que eles se apresentam. E vamos fazer o flash mob aqui, festa da ZumbiWalk. Não seria a mesma sem o Thriller. Eu queria que você dissesse pra quem tá assistindo, quem tá em casa, né, como que faz pra participar? Dá pra comprar ingresso antecipado? Dá pra comprar aqui no local? Sim, o ingresso antecipado tem as informações na página da ZumbiWalk Curitiba. Vocês encontram no nosso Instagram, pode comprar pelo QR Code ou pelo número, né, vai ser direcionado pelo WhatsApp e receber o seu convite digital. E também, pra quem resolver de última hora, estaremos vendendo ingresso aqui também na portaria aqui do Morganal. Tá certo. Muito obrigado, então, pelas informações. Imagine, até amanhã. Olha só, eu vou dar só o serviço, viu, gente? E antes da gente se despedir, o pessoal vai preparar uma performance aqui pra gente. O endereço aqui da Sociedade Morganal é na Avenida Souza Naves, 945, aqui no Cristo Rei. O evento começa às 8 da noite. O telefone pra informações é o 99552-8070. E todas as informações estão disponíveis no Instagram, né, na rede oficial do ZumbiWalk Curitiba. E o pessoal aqui, Giovana, pra deixar os nossos telespectadores e você aí no clima também, vai fazer um pouquinho, um ensaio aí pra essa performance do trailer. Vamos conferir. É, tá aí, né? Viu, Giovana? Já costuma fazer essa performance, encarar aí? O pessoal tá bem animado por aqui, viu? É, o pessoal tá no clima, né, Vinícius? Obrigada pelas informações. Vamos ter que resgatar o Vinícius Carrasco, gente. Mas é aí, preparação, então, pra festival que tem nesse fim de semana aqui em Curitiba. Gosto, sim, Vinícius, da ZumbiWalk. Eu vou todo ano, então fica aqui uma recomendação mais uma vez aqui em Curitiba. Valeu pelas informações.